Então ele vai passar ali rapidinho, uns segundos, já passou, deixei de passar, depois eu passo. Nós chegamos a viagem, vai todo mundo pra sua casa. Sou da empresa Transwolf, sou da linha Gaivota, Grajaú, minha 72610. Eu também já estava ali na rua, já fui motoboy, tive que ir pra rua mesmo pra mim fazer aquele dinheirinho. Mas hoje em dia, como eu trabalho com ônibus, sou um motorista, né? Foi uma mudança bem radical na minha vida, assim, dando bicicleta com um ônibus grande. Então, hoje em dia, algo que eu fazia na motocicleta, eu já presto bem mais atenção no ônibus. A moto consegue fazer uma velocidade surreal em questão de segundos e o busão não. A atenção, você numa curva, tem que abrir mais, mais atento até na minha vida pessoal mesmo. Eles estão aí pra cima e pra baixo, querendo fazer as suas entregas, nós entendemos da melhor forma. E eu fico sempre mais atento nessa questão de segurança, né? Porque não só com eles, como a minha também, a que está dentro do ônibus. Pra não estar girando nenhum tipo de motocicleta bruta, pra não machucar os passageiros também que estão dentro do ônibus. É importante proteger os motociclistas no trânsito, porque eles estão mais vulneráveis. Já vi bastante acidentes quando eu estava trabalhando na rua de motocicleta. Se eu não tivesse freado também, já tinha acontecido também um acidente comigo. Com os amigos motociclistas, acelerar um pouco menos. Como ele não sabe qual é a manobra que o motorista vai fazer lá na frente, então ele pode prejudicar ele na hora de uma ultrapassagem.